O Facebook do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é deputado federal, por São Paulo destaca. Boris Johnson anuncia a suspensão das regras de isolamento na Inglaterra. Boris Johnson disse hoje que está suspendendo as restrições do plano contra a pandemia na Inglaterra. O primeiro-ministro disse que a partir de agora, a orientação do trabalho do governo a partir de casa já não se aplicará. Enquanto isso, o passaporte sanitário e as máscaras faciais obrigatórias serão suspensas a partir da próxima quinta-feira. Após a expiração dos regulamentos que sustentam o plano. E você, o que pensa sobre esta decisão? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Monarquia é outro nível.